Ai, ai, eu sou o Sonic Feio! Yes! E hoje eu vou espionar a Arlequina, porque eu fiquei sabendo que ela tem um plano super maléfico junto com o Coringa de dominar a cidade com o gás do riso. Então eu tenho que espionar e investigar ela para descobrir o plano secreto e acabar com uma vez por todas com essa vilã. Yes, eu sou o Sonic! Galera, na aventura de hoje, o nosso querido amigo rapidinho, o Sonic vai tentar salvar o que é sendo um super herói. Será que ele vai conseguir? Fica no vídeo até o final para conferir. A Arlequina deve estar chegando. Ai, ai, caramba! Ela está ali, ela está ali! Melhor eu me escolher. Aqui, ó. Estou disfarçada chegando no caminhão. Olha, ela está disfarçada. Tá, eu tenho que entrar aqui. Deixa eu ver. Ela não pode me perceber. Ai, caramba! Um descarregamento. Todo mundo acha que eu estou fazendo descarregamento de cerveja Kaiser. Aqui, aqui, aqui. Deixa eu abrir as portas. Abre porta! Abre porta! Cacilda, ela está com muita raiva das portas da Kaiser. Quer saber? Vou abrir de uma vez por todas. Ai, meu Deus! Corre! Vai abrir! Meu Deus, ela quase me viu ali! Eu vi algo descendo por aqui, para o lado do Coringuinha. Calma, calma. Toma, se esconde, Sonic. Se esconde. Eu acho que deve ser algum pedreiro dele. Agora, o Coringuinha já está vendo. Está ali. Eu estou vendo a testa dele. Temos três testas aqui. Ah, Coringuinha! Oi, Coringuinha! Meu amor! Então, por que você me chamou aqui, perto dessa minhocona amarela? Eu não olho para você, porque você não é digna do meu olhar! Ai, como assim, amor? Eu vim toda produzida para você e você não me olha. Não vi nada, Coringa. Coringa, por que você não olha para mim, amor? Por que você não é digna do meu olhar e eu quero que você faça o plano B? Porque o plano A já foi por esgoto abaixo! O plano B é aquele de jogar agagalhado em todo mundo? Pegar aqueles gases lá em casa? Isso! Não fala mal, porque senão a galera vai ver. Ai, amor. Ai, amor. Por que você não olha para mim, amor? Ai, amor. Por que você tem que ser agotado, Coringa? Amor, você está com gosto de caramelo? Lulega, vai logo fazer o plano! Ai, tá bom. Vou pegar o meu veículo aqui. Caramba! Nossa, ela levou o Coringa para o saco junto com ela. Ai, que doideira. É melhor eu sair desse lugar e seguir a Aliquina até a casa dela. Para descobrir ao certo todo o plano secreto que aquela palhaça do mal vai fazer. Droga, eu não vou deixar ele jogar em gás do riso na cidade inteira. Isso pode ser o fim de todo mundo aqui. Olha! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Meu Deus! Meu Deus! Ela vai levantando na boca com o avião. Nossa, olha isso! Caramba! Irê! Tomara que ninguém esteja me seguindo para a minha casa! Yes! Como é que eu vou seguir ela num avião? Ai, aqui, 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 por aqui. Ai, meu Deus, mas entrou no beco. Olha ela. Ninguém foi. Ai, eu tô tendo um ataque. Alguém me ajude-me. Alguém me ajude-me. O vilão está atirando nela. Alguém me ajude-me. Uma soma no ofensivo em perigo. Calma, eu não posso deixar. Eu tenho que escrever o plano dela primeiro. Que herói é esse? Ela não pode me perceber. Ela não pode me perceber. Parem. Parem. Agora eu vou continuar seguindo meu plano. Ai, praçando por aqui. E vou diretamente pra casa. Nossa, foi por pouco dessa vez. Quase que ela me percebeu. Droga, droga. Acabou me seguir até a casa dela. Ela não deve estar chegando na casa dela lá. Aqui. Ela deve morar aqui na periferia. Aqui. Eu moro bem aqui no estádio. Caramba. Que casa tos. Olha a frente. Ela deve morar ali. Tem uma entrada ali em algum lugar. Não sei. Ai, desculpa, tia. Aqui, aqui, aqui. Pronto. É nessa escadaria que eu vou entrar. Ah, 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 ah. Ai, cadê a minha casa? Essa que eu vou morar, deixa eu. De novo. Aqui, pronto, aqui. Oi. Oi, é, Pose. Tudo bom? Deixa eu entrar. Ela entrou, ela entrou. Entendeu? Não, eu não sei, Pose, não vou dar a segurança daqui. Vamos ver se ele vai dar alguma coisa. Tá maluco, rapaz? Tá maluco? É o que, Pose? Toma. Pronto. Pronto, vou entrar. Descadido. Não pode me perceber. O que que foi? Pra onde vocês estão olhando? Ai, meu Deus do céu. Eu vou entrar ali embaixo. Ela não me percebeu. Ela não me percebeu. Vamos indo, vamos indo, Sonic. De fininho. Ela vai pegar o gajo do riso lá no andar de baixo. Pega, trouxa. Ainda bem que eu não consegui pegar ninguém. Casa do Pânico. A arena da Casa do Pânico. Caramba, ela mora num lugar super interessante. Ah, é hora do show, rapaziada. Como é que ela entrou aqui dentro? Tem uma... Me filma. Ah, ah, ah. Me filma. Yes, yes, yes. Me filma. Yes, yes, yes. Me filma. Pronto. Já não sei pra quem é melhor. Galera, esse era o plano secreto da nossa amiga Arlequina. Quer dizer, da nossa inimiga Arlequina. Eu achei que ela ia pegar atrás do riso e fazer uma super coisinha de gás. Pronto, deixa eu mexer na câmera aqui. O que vai ser transmitido para todo mundo é essa batifaria. Caramba. Agora, quando eu passar aqui, eu vou virar a Arlequina do riso. Porque eu sou o plano secreto. Ah, eu não acredito. Aqui? Ah, Arlequina. Ah, agora eu tô pronto para o crime do riso. Com todo o gás, todo mundo vai... Ah, o que você tá fazendo aqui? Você se transformou? Eu nunca... Eu tô rindo! Eu tô rindo! Eu tô rindo! Não! Eu tenho que sair daqui! Eu tenho que fazer esse tag para deixar toda uma torrida! Ai, para, Sonic! Não, 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 não! Cadê ela? Cadê ela? Eu não posso deixar ela lá. Ah! Eu tô rindo! Bota aqui, Arlequina! Eu vou te perseguir agora! Eu vou te perseguir! Eu vou te perseguir, Arlequina! Ih-há! Me persegue não, Azuzinho! Eu vou para o meu spank! Bota aqui, Arlequina! Minha moto! Ai, não, não! Minha moto ali! Minha moto ali! Minha moto ali! Vou pegar você, Arlequina! Vou pegar você! Ah, vai ser sorrindo! Eu vou te pegar! Chupapo! Bota aqui! Ai, meu Deus! Vai nada, rapaz! Você não é tão bom quanto eu! Bota aqui! Você nunca vai me meter a pulga! Vou sim! Já é sorrindo! Ah, eu tô de novo! Já é sorrindo! Ah, sorrindo! Não, não, não! Eu vou te pegar! Ai! 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 Ai, ai! Não, a moto não vai, burra! Ah! Ah! Como que não vai? Ela quer abastecer o carro, a moto! A moto acabou na gasolina! Bota aqui, Arlequina! Eu tô te perseguindo! Ih! Ah! Ih! Gasurizo! Gasolina é para todos! Não, ela tá deixando todo mundo sorrindo! Gasurizo! 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 Não, não, não! Vou deixar todo mundo com essa maldição! Droga! Eu não posso deixar isso acontecer! Cuida da depressão! Toma! Ai, droga! 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 Toma! Deixa eu ver o que eu posso fazer! Vou usar o ponto fraco dela! E... Vou furar o pneu! Vou furar o pneu! Toma! Furei! Tá, agora... Ai, droga! Ai! Vai ser difícil! Ah! Ah! Cadê ela? Ah! 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 Toma! Ah! Ah! Pronto, Alequina! Agora eu salvei a cidade! E você nunca mais vai fazer uma... Hã? O que que você fez com a minha make-up? Ah! Eu tô feio! Tá, mas deixa eu olhar pra você! Deixa eu olhar pra você! Deixa eu ver! Bicho feio! É, galera! Parece que o Sonic salvou a cidade! Mas, em compensação, transformou a Alequina numa feiosa! Mas eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo! Se vocês gostaram, muito deixem com o seu joinha, se inscrevam! E até a próxima brincadeira aqui no canal Brick Games! E lembre-se de sempre, me siga lá no Instagram, Brick Games Underline, lá tem um conteúdo muito legal pra vocês gostarem!